Olá meus amigos e minhas amigas, se você está procurando um carro espetacular em todos os sentidos, tanto para você andar pela cidade quanto você fazer aquela viagem com conforto e estilo, esse carro é perfeito para você, Kia Sorrento V6, acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, depois de um trailer espetacular, um carro lindo, então ficaria 100%. Então vamos lá, vou começar aqui pelo coração dessa máquina, um motor sensacional. Pessoal, essa é a versão com motor V6, esse motor ele gera 278 cavalos a 6.300 rotações. Ele tem um torque de 34,2 kgf, ele faz uma velocidade máxima, isso dados de fábrica hein gente, ele faz uma velocidade máxima de 190 km, com certeza limitada. Consumo urbano só gasolina, esse carro é apenas gasolina, então consumo urbano de 6,3 na cidade e rodoviário de 7,2. Mas esse consumo aqui gente, pode ter certeza, eu já vi outros vídeos, pessoal fazendo aí consumos muito maiores, tanto na cidade quanto na estrada. Esse é um carro de extremo luxo da Kia, luxo e conforto está aqui. Então, para andar na cidade, para fazer viagem, aqui você tem tudo o que você precisa em conforto e segurança. Carros da Kia são carros sensacionais, não é à toa que eles dão 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. Isso significa confiança no seu produto. Então, vamos lá, vou dar uma passada aqui para vocês, da esquerda para a direita, tudo que a gente tem nesse carro aqui. Aqui nós temos controle dos vidros, controle dos vidros automáticos, 4 vidros são elétricos, mas apenas os 2 dianteiros automáticos. Então, desce com apenas um toque, sobe com apenas um toque. Temos travamento das portas, travamento dos vidros traseiros, controle dos retrovisores e rebatimento, que é bem importante para um retrovisor deste tamanho. Olha só, o tamanho desse retrovisor. Então, realmente, você ter o rebatimento é muito importante. E aqui, travamento das portas. Uma coisa sensacional para você não esquecer que você está entrando num carro de muito luxo e um carro especial. Sempre que você entrar ou sair do carro, você tem aqui o nome sorrento na soleira e ele acende. É isso mesmo, pessoal. Esse nome, ele acende. Ali nós temos também um acendimento de... Para avisar que a porta está aberta, se você abrir a porta à noite, por exemplo, Então, você tem uma luz que indica essa porta aberta. E aqui, abertura do tanque de combustível. Passando aqui. Aqui nós temos controle do esguicho do farol. Porque esse farol é xenão de fábrica, gente. Espetáculo, é luz total. Então, temos aqui o esguicho do farol. Aqui um controle de descida. E aqui, aquele já famoso controle de tração e estabilidade. Bom, aqui a parte de aumentar ou diminuir a luminosidade do painel, do cluster. E aqui vamos ao painel. O painel nós temos um conta-giros, um velocímetro com um computador de bordo aqui embaixo. Computador já padrão, aquilo que a gente sabe. Informações de quilometragem, informação de consumo, consumo instantâneo, consumo de viagem, padrão que a gente já sabe. Aqui nós temos medidor de temperatura e aqui nós temos o tanque de combustível. Ah, uma coisa interessante. Coisa de carros americanos, gente. O freio de mão é aqui no pé. Vocês conseguem ver aqui? Fica aqui embaixo. Viu? Tá escuro, mas dá pra ver. Esse é o freio de mão. Essa versão, ela não possui a mídia. Ela é central multimídia grande. Mas, hoje é muito fácil você comprar uma central dessas e colocar e ter uma qualidade, inclusive, melhor do que a qualidade das mídias que vêm nos carros originais. Aqui mais abaixo temos o controle de temperatura, que ela é uma temperatura de duas zonas. Temperatura de duas zonas. Mas, aqui abaixo, temos o nosso câmbio automático de seis marchas. Câmbio espetacular. Aqui à frente, temos esse porta-objeto e as entradas auxiliar. iPod, USB, tomada 12 volts. E aqui, não tem nada. Porta-copos. Porta-objetos gigantesco. Esse aqui ainda solta. Ah, gente. Isso aqui, bem legal. Isso aqui, olha só. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente pode colocar a chave do carro. Deixa eu colocar a chave aqui. Aqui a gente pode colocar a chave do carro. Pra que ela possa carregar a bateria. Interessante, né, gente? Coisas de carros tops. Carros da Kia são espetaculares. Agora, gente, você sabe uma coisa que é espetacular nesse carro? Tá aqui, ó. Olha isso. Teto panorâmico. Então, você tem dois tetos. Frente e atrás. Vou sentar lá atrás agora, pra gente poder ter essa visão. Então, pessoal, em relação ao ajuste do volante, ele só tem ajuste de altura. Não tem profundidade. Pessoal, aqui no banco de trás, continua o mesmo conforto e luxo pra quem vai sentado ali na frente. Eu diria até que aqui atrás chega a ser mais confortável do que quem está ali na frente. Então, vamos lá. Em relação a espaço. Vejam que o banco regulado pra mim, um metro e setenta e cinco, um metro e setenta e seis. Eu tenho aqui três dedos. O que está muito bom. Está bem tranquilo. Sem problemas. Aqui no centro, olha só, nós temos uma tomada doze volts. E pra quem vai no meio, aqui é bem baixinho esse túnel central. Apesar desse carro ser tração nas quatro rodas. A gente vai falar isso aí na hora que a gente estiver andando com o carro. Tração nas quatro rodas é espetacular. Mas, continuando aqui a nossa qualidade e luxo, nós temos saída independente do ar-condicionado. Pra quem está aqui nas pontas dos bancos, temos dos dois lados. E temos essa bela visão desse teto panorâmico. Esse teto panorâmico é um luxo total. Você já pensou você fazendo aquela viagem, passando a noite, aquela viagenzinha tranquila, escutando uma música com esse teto solar aberto, só olhando as estrelas? Nossa, é espetacular. Esse era um carro que eu teria na minha garagem facilmente. Vamos lá, só que pessoal, esse carro é um carro sete lugares. Então, vamos ver como é que fica quem está sentado lá na última fileira. Vamos lá, vou abrir essa última fileira, vamos dar uma olhada. Aproveitando que eu vou abrir aqui, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Abertura elétrica. Vamos lá. Esse é o espaço do porta-mala. Nesse porta-mala aqui, pessoal, nós temos duas medidas. Então, nós temos essa medida com os cinco lugares e temos a medida com os sete lugares. Nesse formato que ele está aqui agora, ele tem 440 litros. Agora, vamos puxar aqui. Vocês viram também que é muito fácil você levantar a última fileira de bancos. Então, puxou aqui. Já foi. Puxou aqui. Está montado. Última fileira de bancos. Vamos entrar ali atrás, vamos ver como é que é esse espaço também. Com essa configuração de sete lugares montados, você tem um porta-mala de 150 litros. Então, realmente é bem pequeno. Eu diria até que é menos que 150. Porque você tem essa dimensão aqui, ela já vai esmagar muito as malas. Então, basicamente só fica esse espaço aqui. Com isso também, o estepe está localizado aqui embaixo. Estão vendo? Mas vocês podem ver que a roda é a mesma medida das rodas que estão rodando no carro. Mesma medida. Inclusive, o desenho da roda é a mesma coisa. Aproveitando que nós falamos da roda, vamos ver a medida dela. Olha só. 2, 3, 5, 60, 18. Vou aproveitar, pessoal. Vou entrar lá atrás e mostrar para vocês. Esse banco também, ele tem essa possibilidade de colocar ele em vários ângulos. Vocês podem ver na diferença do banco aqui. Olha só. Praticamente, ele deita. Beleza? E para entrar lá atrás é bem fácil. Continua puxando aqui. Traz o banco aqui para o meio. Puxa aqui. E ele vai levantar completamente. Agora vamos entrar lá. Vamos ver como é que vai ser esse espaço. Vamos lá. Bom, eu sei que o banco corre um pouco mais para frente. Esse banco, ele corre um pouco mais para frente. Mas, vamos ver aqui. Olha só. Tem espaço? Olha, eu diria que uma viagem curta, numa viagem curta, você iria aqui tranquilo. Apesar de você estar aqui um pouco meio afundado. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Eu não sou pequeno, hein, gente? Então, vocês podem ver aí. Minha posição é essa. Estou... Não estou desconfortável. Não seria desconfortável para uma coisa mais curta. Uma viagem longa não tem condições. Mas, pelo menos aqui, a gente tem, olha só, ar-condicionado. Então, aqui nós temos também o controle do ar-condicionado. Então, você tem um conforto aqui. Você tem velocidade do ar-condicionado. Um direcionamentozinho. Porta-copos. Então, já te garante aqui. A criançada, eu tenho certeza que iria adorar andar aqui atrás. Mas, para os adultos, realmente, tem que bater no para o ímpar, quem vai vir aqui atrás. É isso aí, galera. Agora, aqui, a bordo dessa nave. Essa é uma nave. Vamos fazer um teste aqui de rodagem com ela. Um teste tranquilo, curtinho. Para a gente poder ver como é que esse carro está. Esse carro é um espetáculo, né? Então, é um carro que é muito durável. Tem um motor durável. Tem uma tração 4x4 espetacular. Então, você andando tranquilo. Até porque não é um carro para correr. É um carro para você andar tranquilo. Fazer um... Fazer aquele desfile pela cidade. É um carro que dura anos e anos. Bom, eu vou tentar dar uma reiniciada nesse computador de bordo. Não vai ter tempo para a gente fazer essa medição. Mas, a gente vai ter pelo menos uma média aqui. Bom, eu gerenciar o computador de bordo aqui, gente. Ele faz litros a cada 100. Então, vamos dar uma volta. Chegar no final ali. A gente vê essa medição. Quanto que deu. Vocês podem ver aí o trânsito. Trânsito dos índices de cidade normal. Vamos andar bem na maciota. Ar-condicionado sensacional, gente. Gela muito. Saída de ar-condicionado para os bancos de trás. Saída de ar-condicionado na terceira fileira de bancos. Então, vocês veem que aqui ninguém passa calor. Tem para todo mundo. No som desse carro, ele não é a versão que veio com a multimídia. Então, assim, tranquilo também. Você compra uma multimídia, coloca uma multimídia nesse carro. Eu diria que as que são vendidas aí em paralelo são melhores até do que as que vêm de fábrica. Mas esse som aqui é absurdo. O som é muito bom. É som premium de verdade. Não é de marca, como tem vindo ultimamente sons assinados e tal. Mas é um som muito bom de verdade. Pessoal, carro macio. Esse motor V6 é extraordinário. Não faz barulho. Troca de marcha sempre em baixas rotações. Para dar aquela priorizada na economia. E isso é uma coisa que o pessoal costuma ter. Uma visão, acho que um pouco errada, de motores V6. Eu tive uma Freemont 2.5. 2.5... Não, 2.4. E, cara, aquele carro, ele era muito beberrão. Ele era muito beberrão. E, se vocês sabem, a versão V6 dela é a Dodge. A Dodge, um amigo, até tinha também a Dodge. E ela conseguia ser muito mais econômica do que a Freemont. Que era um motor muito menor que o V6. Então, vocês veem. É um pouco ilusão. Um carro grande, inclusive. É o motor perfeito para esse carro. É o motor V6. Não tem jeito. É um carro pesado. Então, com o motor V6, você tem força para empurrar o carro. Você não precisa estar forçando o acelerador. Vocês podem ver agora. Eu estou aqui a 40, velocidade de cidade. Estou aqui a mil rotações. Vocês me falem o carro que vocês conhecem. Que vocês conseguem andar a 40, a mil rotações. Não tem. Não adianta. Que não seja V6, não adianta. Vocês podem procurar. Talvez um V8, um V6. Vai andar, sim. Mas, carros normais. Carros como esses carros que hoje são passados como muito econômicos. Realmente são porque são leves, esse TSI. Mas, você não consegue andar com uma rotação dessa. De mil rotações a 40 quilômetros de forma alguma. Tá? Minha quilômetragem... Minha... O meu gasto aqui de combustível. Ele está em 15, por enquanto. Vamos ver até o final. Aumentar um pouco mais aqui o trajeto. Então, vamos ver como é que ele vai ficar até o final. Passando aqui nesses buracos. Eu vou pegar uma ruazinha ali um pouco mais esburacada aqui da frente. Uma rua de paralepípedos. Então, tem mais molejo. Mas, é um carro que realmente não passa nada pra dentro dele. Inclusive, a suspensão, acredito... Ela é uma suspensão muito mole. E é até vantagem dessa suspensão tão confortável. E você ter a tração nas quatro. Porque a tração é uma coisa que o pessoal acha que você deve usar só em... Em áreas que tem terra ou de lamaçal. E não é. Essa tração aqui pra esse carro, ela é fenomenal. Dias de chuva. Áreas que você tenha que tirar alguma roda. Fique um pouco fora do chão. Então, ela vai te levar com tranquilidade. Isso era uma coisa que eu tinha muito problema com a Freemont. A Freemont era só tração dianteira. Se eu tivesse que subir uma entrada de garagem. Que o carro ficasse de lado. E uma das rodas ficasse um pouco fora do... Um pouco fora do chão. Ele não ia. Não adianta que ele não ia. Bom, vocês podem ver. A gente passou essa ruazinha aqui. Nem deu pra perceber, né? Estão macio que foi. Acredito que a câmera não tenha nem vibrado ali. Realmente. É um carro fenomenal. Como eu já falei na filmagem aí antes. Esse carro eu terei na minha garagem com toda certeza. E até falo pra vocês. Esse carro hoje. Ele tá numa média entre 55 e 60 mil. Se vocês procurarem aí. Carros nessa faixa de preço. Que você tire um L0. Sei lá. Algo do tipo. Mas se você procurar carro nessa faixa de preço. Com essa qualidade. Não vai encontrar de forma nenhuma. É um carro. Esse é um carro aqui. Que era mais de 150 mil. Quando ele era zero. E hoje você comprar um carro desse. Com uma média de 60 mil. É espetáculo demais, sabe? Fazer uma viagem nesse carro. Olhando esse teto solar. Eu acho que. Deve ser a melhor sensação do mundo. É muito bom. Então gente. Isso aí. Estamos chegando aqui ao final do nosso trajeto. Vocês gostaram. Dá uma cortada aqui rapidinho. Estou com 16.4. Vou fazer o cálculo aí depois. Passar pra vocês. Quanto que deu essa média de quilômetro aqui. Mas foi um pedaço curto também. Então não dá pra gente ter toda a certeza. Foi mais pra gente dar um parâmetro aqui pra vocês. Beleza pessoal? Chegando ao final. Esse carro aqui. Ele tá aqui no Feirão da Boulevarda Maxwell. Na loja Uraco. Box 20. Então se vocês gostaram desse carro. Podem vir aqui. Podem procurar meu amigo aqui. Que ele vai atender vocês. Com toda certeza. E vai dar aquele precinho maravilhoso pra vocês. Beleza meus amigos? Gostaram do vídeo? Se inscrevam. Acompanhem o canal. A gente tá aí sempre pra tirar aquelas dúvidas de vocês. Valeu pessoal. Um abraço e fui. Tchau.